Com a derrota de Dabi para Shoto, o filho mais novo de Endeavor mostra a evolução que todos estavam esperando dele há muito tempo E Horikoshi nos mostra o porquê que ela demorou tanto para acontecer em um choque de poderes surreais Mas agora, com a derrota de Dabi, Alpha One começa a mostrar que ainda possui muitos ass em suas mangas O Geekins é com o LP e vocês estão no canal do Geek Brasil Fiquem ligados porque esse vídeo contém spoilers do capítulo 353 do mangá de Boku no Hero Sim pessoal, vamos aqui falar um pouquinho, trazer uns comentários bem interessantes sobre o capítulo 353 O que foi esse capítulo? Vários, digamos assim, ganchos, vários anzóis, vários bentes Pra gente falar aqui, discutir, logo depois de você deixar o seu like Se inscreve aqui no canal, ajuda a gente a bater nossa meta de 100 mil inscritos até o final do ano E compartilha esse vídeo com seus amigos porque tem muita coisa interessante pra gente falar aqui Sobre Boku no Hero e também sobre tudo que ainda pode rolar nesta grande guerra final Vamos lá né, começamos esse capítulo com uma página colorida ali de Boku no Hero Boku no Hero não está na capa da Jump dessa semana Mas Boku no Hero tem uma página colorida com o Todoroki nela E ele tá realmente extremamente parecido com o Endeavor né Já que o Endeavor quando ele voa ali, quando ele realça voos Ele acaba tendo aquele X em seu peito E até mesmo o Talera já tinha falado isso comigo e eu ainda não tinha me tocado Mas nessa parte da colorida acaba ficando bem mais claro Ficou bem mais nítido de que realmente é essa referência ali do poder do Endeavor Só que agora com gelo e também com fogo E nós temos os dizeres de que Shoto está dando o seu melhor para fazer o bem Enquanto o Korrei agradece pela popularidade alta que a saga final está tendo ali no Japão O mais interessante é que o Horikoshi não confirmou para nós a cor do fogo gelado realmente né Infelizmente a gente só tem ali o gelo cruzando né O dorso do Todoroki e o fogo cruzando o dorso também ali no dorso do Todoroki Mas nós não temos ali o fogo manifestado em suas mãos né Ele simplesmente tá com a mão assim o Todoroki Mas não tem o fogo manifestado em suas mãos Então só resta a gente esperar e teorizar realmente a cor Até a chegada da capa do volume que vai focar realmente essa batalha do Todoroki E também ali quem sabe possa sair algo ali na sétima temporada de Boku no Hero Mas tenho fé, tenho esperança Que essa colorização das chamas geladas ali do Shoto Provavelmente podem sair no próximo volume E que a gente não possa realmente esperar ou ter que esperar até a chegada da sétima temporada Vamos lá né O capítulo começa com Dabi e Shoto completamente esgotados Shoto conseguiu neutralizar completamente seu irmão congelando ele Bernie de joelho consegue ver o resultado da luta dos irmãos E ela grita que todos estão seguros agora porque o Shoto venceu Dabi cai de cara no chão enquanto Shoto fica de joelhos ao lado do seu irmão Então anuncia que o garoto finalmente havia superado as chamas azuis Agora que Shoto derrotou o Dabi A única coisa que resta no campo de batalha para os heróis vencerem É o Nomo completamente fora de controle Na qual mais de 10 heróis estão tentando parar ele Estão tentando enfrentar ali o personagem Vemos um quadro com um monte de heróis feridos estirados no chão Enquanto os vilões estão sendo capturados um atrás do outro Eles meio que estão tipo assim enrolando eles como se fossem múmias né Meio que deixando eles como se fosse uma prisão Mas outros heróis estão protegendo o local Para que não cheguem outros vilões e tentem fazer com que aqueles que estão já presos Escapem Então nós temos toda essa confusão acontecendo em caminho E esses heróis acabam comentando que estão atualmente em um dos blocos mais sortudos Do que poderia realmente ocorrer Do que poderia realmente acarretar de não estarem lutando ali Contra monstros que estavam em Tartarus Porque definitivamente eles não foram enviados para o mesmo lugar Aonde Kunuieda e Gashly estão Ou outros fugitivos perigosos ali do Tartarus Mas, 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 mas é sempre em lugares tranquilos É que a maior merda ainda pode acontecer Então por mais que a maré esteja ficando calma em caminho É melhor realmente se precaver Porque muita coisa ainda pode rolar nessa guerra Somos levados até onde o All Might está Acompanhando todas as lutas Realmente sem poder fazer nada All Might então recebe o relatório de caminho E sente compaixão da dor do Xoto Ao ter que fazer aquilo com seu irmão Tsukauchi tenta tranquilizar o All Might Dizendo que é um bom começo De que eles haviam realmente conseguido Fazer com que o Dabi fosse neutralizado Por mais que o Midoriya tivesse sido enviado para outro lugar Finalmente eles estão tendo a maré sendo navegada para o seu lado E eles ainda não precisam dele para dar ânimo aos heróis E que ele precisa repassar a mensagem para todos É interessante a gente ver que o All Might ele é o porta-voz ali né Sobre esse ponto de vista de ver que o All Might ele é o porta-voz das notícias boas né Porque por mais que seja algo horrível né Você vê ali uma notícia ruim Uma notícia boa faz com que os ânimos no campo de batalha Comece a recorrer de um sentido de ser algo positivo De fazer com que essas pessoas consigam ter algum tipo de reação E fazer com que o maior herói de todos os tempos Acabe falando na sua cabeça ali De que todos estão indo bem E de que eles estão vencendo as primeiras batalhas As primeiras lutas É algo realmente para dar um novo ânimo Para dar realmente uma continuidade nas batalhas Daqueles que ainda estão lutando E abrir sorrisos ali em seus duelos Somos então transitado para a base Onde está prendendo o Gigantomachia Onde um confronto cruel está acontecendo Ali para soltar o servo mais leal do All For One A Almighty então comunica a todos Que Shoto venceu Dabi E que as coisas em caminho Estão se encaminhando bem Vemos a Shido e Mineta Junto com mais alguns alunos da Turma B No local onde a luta está acontecendo Para que eles protejam realmente a base criada Para isolar o Gigantomachia Monty Lady está feliz Dizendo que o Shoto conseguiu vencer ali o seu irmão E faz um puta sentido ela estar naquela luta né Já que a Monty Lady ela está feliz Porque ela tinha dado aquelas dicas para o Shoto De que ele precisava ser uma pessoa realmente confiante Para passar essa confiança E essa segurança ali para quem está em perigo Pelos poderes e pelas mãos dos vilões E também faz um puta sentido ela estar ali Porque ela é a única que pode tentar segurar o Máquia Se algo der errado E ela vai sair chutando todo mundo que estiver na frente dela Para tentar impedir com que essas pessoas Se aproximem ainda mais do Gigantomachia Os vilões são jogados para longe com os impactos das suas pisadas Sem chance nenhuma de conseguirem avançar Então o vilão surge do meio da multidão Sua aparência é uma das mais legais que já apareceram Entre os vilões de Boku no Hero Ele usa uma espécie de máscara de hockey Com alguns dentes à morsa né Como se tivesse realmente com os dentes tudo para fora assim De um jeito bem macabro mesmo E aí tem um tubo que sai no meio desses dentes né Como se tivesse um tubo entrando no meio dos dentes Os dentes estivessem para fora E esse tubo ele sai da sua boca E vem até o seu colete aqui na parte direita né E ele usa ali uma espécie de máscara realmente Para fechar toda a sua cara E mostrando realmente uma cara Um rosto completamente cruel Não está mostrando bem o rosto né Mas a sua fisonomia ali mascarada É realmente algo macabro Ele argumenta que os heróis foram bem posicionados em suas defesas Para proteger as áreas sensíveis O vilão observa que parece como o plano do All for One Estivesse todo sendo previsto Os heróis passaram muito tempo estudando cada detalhe desse plano Mas que de agora em diante Esta será a era da libertação E aqueles que vomitavam falsidades Serão erradicados Igual quando ele fez com a Midnight Se mostrando alguém ali do exército da libertação Então fica bem claro aqui De quem foi a pessoa Quem foi o ser capaz realmente de tirar a vida Com a Midnight E que provavelmente algumas coisas E que provavelmente muitas ligações com a morte da Monty Lady Pode ocorrer nesse núcleo de batalha Já que a Ashido está por aqui também E ela é uma das pessoas É uma das heroínas ali Uma das alunas Que era mais apegada a Monty Lady E provavelmente a vingança ali contra a professora Estará nas mãos dela Então a Ashido sente uma presença obscura Que chama a sua atenção Mas então Kirishima chega bem no momento E com o vermelhinho ali nessa batalha Tudo tende a mudar E eu vou falar disso também daqui a pouco Kirishima pede perdão pelo atraso Mas avisa que a escolta foi concluída com sucesso Chamando ali a Ashido de Pink Kirishima então explode de empolgação Dizendo que seu agrupamento vai mostrar a que veio Para manter a linha de defesa E aí né meus amigos O Horikoshi acha que nos engana Logo eu doutorado em teorias aqui no canal Ele coloca a Ashido Coloca o Kirishima E me coloca o Gigantomach Que é tudo no mesmo núcleo O que ele quer dizer para nós O que ele quer passar uma mensagem para nós Nós temos todo o núcleo muito bem construído Porque como eu falei para vocês Ashido provavelmente vai trabalhar esse lado Da vingança da Midnight Que provavelmente foi uma das coisas mais criticadas ali Em Boku no Hero E que deve voltar nessa saga Para ter as consequências sobre a morte da personagem Nós também temos a ligação da Ashido com o Gigantomach Já que Ashido lá atrás Lá no ensino fundamental Acabou salvando ali algumas garotas Na qual o Kirishima travou E não conseguiu salvar ali E não conseguiu confrontar o Gigantomach Aquele ser gigante que se parece com o Gigantomach E também existe uma teoria muito forte De que o Cryson Riot é o Gigantomach Seria realmente essa figura Na qual o Kirishima vai ser realmente esse ser Esse personagem que deve bater de frente Com os poderes do Gigantomach Então todas as peças estão sendo colocadas Cada uma no seu devido lugar Em suas posições Em seus lugares Para a gente entender todos os posicionamentos E já está quase Quase confirmado Essa teoria De que o Cryson Riot é o Gigantomach Falta apenas Rorikoshi confirmar Para nós Somos enviados então Para o estádio nacional de Takojo Onde Sato, Ojiro e Sero Estão ali meio que Confrontando seus inimigos E o Sato Ele está realmente ali Muito empolgado com a batalha Com o Ojiro dizendo Que eles estão em níveis diferentes agora Mas o Sero Por mais que esteja ali no meio deles Ele ainda está com um olhar preocupado Alguma coisa parece que pode acontecer A qualquer momento naquele lugar Agora somos enviados para algum lugar Nos céus Onde vemos a Uei E toda a destruição do Shigaraki Ficando maior do que os prédios da escola A gente está em algum lugar nos céus Na onde ali podemos ver Toda uma transformação gigantesca do Shigaraki Mesmo com toda essa desgraça Sendo ocasionada ali pelo Shigaraki Bakugou está sorrindo de empolgação Da sua batalha E também dizendo Que era óbvio que o Shoto venceria De que ele estava realmente empolgado E feliz Porque ali O meio gelo e o meio fogo Havia conseguido derrotar O seu irmão Voltamos então para o Marco Zero Onde Fat Gun e Aoyama estão E parece que um vilão extremamente perigoso Ficou para trás O corpo de Fat Tem algumas plantas na cena dele O vilão acaba dizendo Que eles separaram ali Cada um dos antagonistas Com bases na compatibilidade De suas individualidades Em cada herói ali Para facilitar o combate contra eles Enquanto mesmo Fica em cima ali do caule Das suas flores A gente vê o Aoyama O Fat Gun E a gente consegue ver lá no fundo ali Esse personagem Meio que batendo de frente Contra ali o Fat Gun E também o Aoyama E ele está em cima dos caules Das suas flores Tinha um jardim de flores assim Na qual ele está E os que não se encaixam em nenhum bloco Foram deixados no estacionamento E ele não sabe se isso é de confiança Outimismo ou ingenuidade Já que eles não tem muitos dados Sobre esses vilões E por isso que foram deixados para trás Ele começa com um papo filosófico ali com o Fat Gun Sobre o que está ligado à origem de tudo Sendo a confiança ou a esperança O Fat Gun até mesmo falou assim Cara, você é um alienígena? Você é dessa terra? Porque basicamente ali ele faz alguns argumentos Que não fazem sentido para as pessoas que não vivem nessa terra E que tudo isso começa a colocar ele em seu lugar Eles estão enfrentando o Kunieda Um fugitivo ali do Tartarus Mencionado no início do capítulo Que analisa realmente qual é a melhor forma de lutar Contra a Fat Gun e a Aoyama Agora que o Didector falhou ali Alguns capítulos atrás Em meio de tentar capturar o Deku Ele é o mais novo contratado Enviado pelo Wall for One Ele chama Aoyama de Morcego de Isopo E diz que todos os vilões que restaram Tentarão matar ele E Aoyama responde com um simples mercy Dando um sorriso muito, muito sarcástico A localização muda novamente E desta vez para a frente do hospital central Onde Mickey grita que Shoto derrotou Dabi Enquanto Shoji está tentando evitar os ataques De um Spinner gigante Spinner não acredita ali na derrota do Dabi E acha que é apenas uma estratégia dos heróis Para elevar a moral ali das suas tropas Mal sabe ele que os heróis estão dizendo a verdade mesmo Um flashback é mostrado em que Dabi Vira as costas para o Wall for One E diz que não precisa de novas peculiaridades Enquanto o Spinner é tocado lentamente Pela mão do Lorde Demônio Sendo enviado para trás Mostrando um claro sinal De que estava recebendo um dos poderes E aí faz sentido pra caramba Dois pontos né Um, que a gente realmente pisou na bola aqui Na nossa teoria De que o Dabi iria pegar um poder de gelo Para tentar esfriar o seu corpo Só que o Rorikoshi foi completamente para o oposto Então provavelmente ele acabou não sendo tão previsível assim A gente sempre brinca que o Rorikoshi é um pouco previsível Mas dessa vez ele não foi nada previsível Porque ele não acabou pegando aquela individualidade Do garoto ali do Exército da Libertação Que tinha a capacidade de manipular o gelo De tudo que estava à sua volta né Ele não tinha capacidade de produzir gelo Mas ele tinha capacidade de manipular as coisas geladas Que estavam à sua volta E o Dabi provavelmente recusou esse poder E recusou essa individualidade Do outro lado nós temos o Spinner Que parece ter pegado ali algum poder Em relação a algo de força A algo de tamanho Porque o bicho tá enorme Ele tá enorme de força Tá enorme ali de tamanho O bicho tá gigante Gigante Parece que trancaram ele ali por dois anos na academia E falaram assim Você só vai sair daqui com 55 de braço E foi exatamente isso que o Spinner fez né Acabou realmente ali ficando extremamente forte Com essas dopagens Que somente o All For One pode fazer Para os seus aliados Spinner então diz que Dabi é forte E tem um propósito na sua vida Muito diferente dele mesmo Spinner está comandando todos os soldados mutantes Da frente da libertação E diz que para eles E para o bem deles e do Shigaraki Eles destruirão o status quo Completamente da cidade Enquanto um exército ali de rebeldes Avança na direção do Shoji Enquanto isso Shoji pensa consigo mesmo Que tem orgulho de ser da mesma classe Ali do Todoroki Então mais um duelo é demarcado Como a gente já tinha previsto em alguns vídeos Como eu falei pra vocês O Horikoshi ele é previsível em algumas coisas Mas em outras ele acaba sendo um pouco mais imprevisível né Acho que é mais ou menos aquilo que todo autor Mais ou menos ali que todos os autores acabam fazendo né Mas essa questão era realmente importante né O Shoji ele focar realmente nessa batalha contra o Spinner Porque provavelmente é ele que vai ser essa frente Essa figura Essa imagem para ajudar aqueles que são taxados Com preconceito pela sociedade Aquelas pessoas que tem a aparência um pouco mais diferente assim Perante a sociedade Provavelmente serão representadas a partir de agora pelo Shoji É claro né Se ele vencer a sua batalha contra o Spinner Então toda essa galera que está seguindo o Spinner A maioria está seguindo porque é ruim Mas tem uma minoria ali que está cansada desse preconceito E decidiu agir por conta própria Decidiu agir pela força do seu braço Para acabar com esse preconceito de uma vez por todas Então voltamos então para Camino Onde Shoto diz a Ida Que ele provavelmente já gerou E pede desculpas Mas Ida diz que não tem porque se preocupar Não tem também porque se desculpar Sendo que ele acabou neutralizando o Dabi Dabi se pergunta porque ele está vivo Depois de tudo isso Então uma esfera luminosa aparece em seu peito Da última vez que nós vimos alguém brilhando Essa pessoa explodiu E quase levou o Deku Consigo Será que essa bolinha aí Luminosa é algo ali do Shoto Ou é algo realmente que veio do All for One Será que realmente ali o All for One vai explodir o Dabi Alguma coisa realmente conectado ali ao personagem A gente sabe que o Dabi não recebeu nenhuma individualidade ali do All for One Mas e antes? E ali quando ele estava recuperando o seu corpo junto com o Dr. Garak Será que não tem nenhuma modificação ou coisa do tipo? Será que essa bolinha ali é algo apenas do Shoto? Eu acho que realmente seja algo ali do seu irmão mais novo Para não deixar com que o seu corpo ali consiga congelar Que seu corpo congelasse por completo E essa bolinha calorosa ali Fez com que ele pudesse sobreviver ao ataque de gelo do seu irmão Mas né? Coisa brilhando Algo brilhando de dentro para fora Sempre remete a essas explosões E o Shoto provavelmente junto com o Ida Podem estar sendo alvos ali Dessa explosão do Dabi E nós também temos essa palavra Essa concretização De que se o Dabi não explodir Eu terei acertado realmente que Dabi e Shoto Serão mais ou menos ali como Thor e Loki em Thor 2 Na qual o Thor vai visitar o seu irmão O Thor ali ama o Loki em Thor 2 Mas o Loki ele não se sente realmente uma pessoa representada Sempre ali é alguém excluído E definitivamente as características do Thor com o Shoto E também ali do Loki e ali do Dabi são bem parecidas Só as personalidades tanto ali do Shoto quanto também do Thor São completamente diferentes Mas a trama parece muito igual Então o último lugar que nós vemos no capítulo é Gunga Onde Endeavor reage a notícia com uma expressão indecifrável Ele tenta não expressar realmente uma felicidade Mas ao mesmo tempo ele tenta se conter Para te mostrar uma tristeza na frente do All For One E é claro que o vilão vai realmente usar isso contra ele E aí o All For One se pergunta Se é alívio ou tristeza o que o herói número 1 estava sentindo Hawks avisa ali para o Endeavor para não ouvi-lo Para não dar realmente brechas para ele All For One continua dizendo que ignorar Toyawa e empurrar a responsabilidade para o Shoto Foi escolha do herói número 1 E que no momento ele está tentando se convencer De que era a coisa certa a se fazer Que os heróis tem muitas coisas para proteger E ele conclui dizendo que é por isso que o herói número 1 vai perder ali e agora Dá para resumir o All For One com aquele tipo de pessoa que está completamente errado Está completamente errado na situação Mas se ele está vendo outra pessoa meio errada Ele também acha que está no direito de apontar ali os erros da outra pessoa O All For One definitivamente é um ser assim Tipo aquela pessoa realmente que está ali apontando os erros dos outros Mas não consegue entender o seu próprio erro Não consegue ver ali as suas próprias coisas erradas que anda apontando Então definitivamente esse é o All For One Alguém que mesmo ali na hipocrisia consegue mexer ali com a mente dos seus adversários Ele tenta entrar na mente ali do Endeavor Mas a forma como o Endeavor mostrou uma expressão indecifrável Demonstra que o personagem reagiu muito bem Ele nem ficou feliz pela vitória do Shoto E também nem ficou realmente triste pela derrota ali do Dabi A expressão dele demonstra que se ele fizesse qualquer coisa Poderia ser usado contra ele em qualquer momento da sua batalha Enquanto ali o All For One vai falando com o Endeavor Seus dedos se transformam em coisas diferentes Um solta uma gosma preta Outro começa a crescer um rosto de uma forma completamente bizarra Outro repele anéis em forma de lua crescente Mais um dedo solta fogo E o último fica coberto de espinhos E assim o capítulo termina Amém 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 Amém